Bom dia, o nome é Anderson, eu sou o presidente da CIPA aqui na NSK do Brasil e quero compartilhar com todos a experiência que nós tivemos na semana interna de permissão do acidente, na CIPAT 2017, aqui na NSK. O evento foi um sucesso, o evento foi muito positivo com a adesão de boa parte dos funcionários da empresa e parte desse sucesso se deve, ao meu ver, a parceria formada entre a NSK e a empresa Catleia Eventos. A Catleia Eventos, tanto na parte de orientação no pré-evento, nos orientou a como montar, que tipo de atividade seria pertinente para o perfil da nossa empresa e durante os eventos, o perfil dos profissionais e o envolvimento dos profissionais da Catleia, fora o profissionalismo deles, foi excelente, contagiou, animou muito o nosso evento e somou demais para o sucesso de tudo isso. Então eu recomendo a Catleia Eventos para futuros eventos que a NSK possa vir a realizar e para quem estiver interessado em conhecer, fica a recomendação aqui do presidente da CIPA da NSK. Muito obrigado, sucesso e abraço a todos. Obrigado, sucesso e abraço a todos.